Duas operações foram desencadeadas hoje pela manhã. O objetivo era desarticular um grupo que supostamente atuava com homicídios e roubo no município de Cacoal. Encadeamos a operação Rapina e a operação Restricto, visando desarticular uma organização criminosa, que vem praticando vários crimes de roubo aqui desde o início do ano na nossa cidade, e crimes de homicídio. No caso, nós cumprimos cinco mandados de prisão temporária, e também busca e apreensão. Um dos mandados de prisão temporária de busca foi cumprido no município de Urupá, e os demais foram cumpridos aqui na nossa cidade. Nós conseguimos prender os nossos alvos e também executar as buscas e apreensões. Nós identificamos que essa quadrilha tem praticado, existem dois núcleos ali, nessa organização criminosa, e eles vêm praticando roubo e homicídio. Então nós temos os integrantes aí que foram presos pela delegacia de furtos e roubos, e a delegacia de homicídios investigando aí os integrantes relacionados aos homicídios. E agora nós vamos apreender os celulares, eles estão sendo interrogados neste momento, inclusive que lá em Urupá nós fomos, foi feita a captura dele, e agora nós vamos tentar realmente comprovar aí essa organização criminosa, a forma de atuação dela. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão. A polícia acredita que tenha mais pessoas envolvidas com esse grupo, e o delegado afirma que eles são extremamente violentos, e fala também como a suposta quadrilha agia. Nós já temos outras pessoas aí sendo investigadas, né, já estamos reunindo mais elementos, e tão logo a gente avança aí as investigações, a gente vai deflagrar aí outras medidas aí cautelares de busca e prisão. Ressaltando também que, conforme as investigações foram avançando aí das delegacias, por exemplo, especificamente aos roubos, principalmente na zona rural, e ali no riozinho ali, houve uma redução significativa ali. Então já há alguns meses aí que não tem ocorrido roubos com esse mesmo modo desoperante, essa mesma forma de execução, né. Então eles invadem as residências e restringem a liberdade e ameaçam, eles são muito violentos mesmo.